Uma salva de palmas para o Bruno Almeida! Boa noite a todos! Boa noite! Parece que já não tenho namorada. Se calhar teve um acidente no caminho. É isso mesmo! Despedimos que não! Boa noite! O meu nome é Bruno Diogo. Tenho um problema com gases. Para quem não souber, com peitos. É isso mesmo! Eu juro! Até porque eu tinha uma vingadeira com um colega meu, quando eu era mais pequeno, em que eu era o Iraque, e eu mandava a Vietnã. Aquilo era uma zona de guerra, onde nós nos juntávamos. Pá! 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 Mas pronto. Eu sempre fui muito impulsivo, mas muito empenhado. Uma vez estava no quarto ano, e a minha professora disse vou fazer uma avaliação. Eu vou dizer, os países, vocês têm de dizer os capitais. eu... Pá! Não! Tranquilo! Ela diz... França! Eu... Paris! Eu digo assim... Austrália! Eu... Camera! E depois diz... Iraque! E eu... Pá! 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 Continuando. Eu sempre fui muito empenhado e preguiçoso. Fui muito preguiçoso. Eu fui muito preguiçoso ao longo da minha vida. Aliás, meus pais, há meio ano atrás, decidiram-me passar um fim de semana romântico. E deixaram-me uma refeição. Quando... Como eu sou muito preguiçoso, minha única refeição que eles me deixaram durante o fim de semana. Quando eles chegaram, eu falava em tipo. Eram muito desiludidos com os traficantes da Baixa. Porque a minha mãe me mandou ir comprar quatro coisas ao supermercado. Atum. Cebola. Massa. E alecrim. Havia tudo menos alecrim. Então eu tive a brilhante ideia de ir à Baixa comprar com um traficante. E dizer que eles andavam a enganar pessoas. E não é que eles me prenderam a mesma droga. É a primeira vez que eu fiz um palco. Tô bonito, tô a brincar. Eu andei na dança jazz. Era eu que acabei às cortinas. Minha namorada não veio hoje. Tô a pensar em levar lá um bordel. Para ver se ela aprende alguma coisa. A minha atividade sexual é tão emocionante que a coisa mais emocionante dela é ver a validade dos que os batigos a passarem. Nunca fui um filho planeado. Mas fundo do meu pai ele tava a gostar tanto. Eu nunca fui bom em nada. Mas também nunca fui mau. Sempre fui mediano. Aliás, sou de classe média. Sempre tive matas medianas. Aliás, sempre fui tudo médio. Aliás, o meu nome do meio até devia ser médio. O meu avô tinha uma loja que vendia álcool. O meu avô de cirrose. O meu pai ficou com um negócio da família. E morreu de cirrose. Hoje em dia eu bebo água. Alguém tinha que levar algum negócio da família. A sério. Muito obrigado a todos. O meu nome é Bruno Médio e Diogo. Irmão Médio. negócios. Continuaram, Chen. Diretamente cantam em ciento. Diretamente cantam em слово. É um bocado isto. Porque eles são pessoas normais. Não parece, assim, à primeira vista. Vamos lá, mais.